Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Mães da Leitura, e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre tudo que eu li durante o mês de setembro. Eu sei que o mês de outubro praticamente já acabou, hoje é dia 31, portanto esse vídeo tá super atrasado. Mas como eu já comentei com vocês, por causa da pausa que eu fui obrigada a dar no canal, o meu calendário de vídeos acabou ficando uma loucura. E é praticamente impossível juntar as leituras de setembro e de outubro, porque ficaria um vídeo gigantesco falando de mais de 20 livros. Então eu vou postar as leituras de setembro atrasado mesmo, e é o que temos pra hoje. Então, em setembro eu li 10 livros e 3 mangás, mais os contos de Sherlock, e eu queria ter lido um pouquinho mais, só que eu acabei tendo uma ligeira ressaca literária que me impediu de ler durante alguns dias. Mas eu acho que no geral eu li um bom número de livros, e eu fiquei satisfeita com o resultado, apesar de querer ter lido um pouquinho mais. Eu comecei o mês lendo Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins. Nesse livro a gente vai conhecer a Rachel, ela tem um namorado perfeito, melhor amigo que ela ama, tem uma turma de amigos que ela gosta muito, que são muito unidos, e a vida dela vai mudar completamente após um acidente que vai acontecer. Cinco anos vão se passar, a Rachel agora vive sozinha em Londres, ela tem um emprego que não tem perspectiva alguma, e se culpa pela morte do melhor amigo. Isso não é spoiler, tá gente? Tá bem no comecinho do livro. Eu diria que essa é a grande premissa do livro. Ela realmente se culpou muito pela morte desse melhor amigo, ela daria tudo pra voltar no tempo e conseguir consertar as coisas. E imaginem a surpresa dela quando após um acontecimento, que eu não vou contar qual é, ela acaba acordando em uma realidade paralela, onde também se passaram cinco anos desse acidente, porém é uma realidade completamente diferente. Nessa realidade ela tem o emprego dos sonhos, ela é noiva, e o melhor amigo dela tá vivo. E agora a Rachel vai tentar entender tudo o que pode ter acontecido, se ela trocou de realidade com a Rachel desse plano alternativo, digamos assim, o que que realmente aconteceu. Esse livro é simplesmente maravilhoso, ele é um livro que eu sempre quis ler, e assim que eu recebi ele em casa eu já comecei a fazer leitura. E pra vocês terem noção, eu li praticamente metade dele assim que ele chegou, e olha que eu comecei a leitura super tarde. Foi realmente impossível parar de ler. A narrativa da autora é maravilhosa, a gente acaba conseguindo sentir o que a protagonista tá passando, é um livro incrível mesmo. E esse foi o livro responsável pela minha ressaca literária, como vocês puderam ver, foi o primeiro livro do mês. O final assim, acabou comigo, ele me arrebatou, e eu sou obrigada a dizer que assim que eu terminei esse livro, eu entendi o final de uma forma. Mas esse é aquele livro que você termina e continua pensando nele. E à medida que eu fui pensando nesse final, eu percebi que o final que eu tinha entendido não era o final correto. O final que eu tinha entendido já tinha me dado aquele boom. E quando eu me toquei de qual era o verdadeiro final dessa história, me deu aquele boom assim, sabe? Duas vezes. E é um livro incrível, maravilhoso, e é impossível não se emocionar. Leiam, sério, é maravilhoso mesmo. Depois eu li Os Mistérios de Sir Richard, da Julia Quinn. Esse daqui é o último volume do quarteto Smites Meek. Como é o último livro da série, eu não posso entrar em detalhes quanto à história, porque eu corro risco de dar algum spoiler dos livros anteriores. O que eu posso dizer pra vocês é que ele se passa com a Iris, que é uma das integrantes do quarteto. E ela é a violoncelista. Eu gostei muito desse livro, mas ele não é o meu preferido da série. Os meus preferidos são o segundo e o terceiro. O mocinho dessa história, que é o Sir Richard, me irritou em alguns momentos. As atitudes que ele teve são compreensíveis. Se a gente levar em consideração a época em que o livro se passa. Porém, isso não deixa de irritar. Mas assim, é um livro muito gostosinho de ler, é envolvente. Foi um livro que eu gostei muito. Eu gostei da forma como a autora encerrou essa série. E, gente, eu leria Julia Quinn o resto da vida. Depois eu li As Crônicas de Bane. Esse é um livro composto por 11 crônicas, que são narradas pela perspectiva do Magnus Bane, que é o feiticeiro que está presente no universo Sharon Hunter. Eu fiz um buddy read com o meu amigo Eduardo, e foi uma experiência incrível, porque a gente fazia a leitura da crônica, e já começava a discutir, cada um tinha achado. Foi uma experiência muito legal. E o Magnus já era um personagem que eu amava. E tem alguns acontecimentos do universo Sharon Hunter, contados pela perspectiva do Magnus, fez com que ele se tornasse um personagem ainda mais querido pra mim. Sem contar que nesse livro a gente vai rever muitos personagens que são apaixonantes, como a Tessa, o Will. Esse livro é repleto de momentos engraçados. O Magnus tem certas cenas que é impossível você não soltar gargalhadas. E foi um livro que eu amei demais. Pra não dizer que ele foi totalmente perfeito, teve uma crônica da Maureen Johnson, que me decepcionou muito. Eu ralei pra fazer a leitura, porque não foi uma crônica que teve um ápice. Eu acho que foi a crônica A Ascensão do Hotel do Morte, ou alguma coisa assim. Mas, no geral, o livro é maravilhoso, tirando essa crônica. Eu gostei muito da leitura. Aí eu li A Luz Através da Janela, da Lucinda Riley. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da Emily de Lamartiniere, e ela é uma jovem que descende de uma família aristocrática. A Emily acabou de perder a mãe, agora ela é herdeira de tudo. Só que a Emily nunca se sentiu muito amada pela mãe. A mãe sempre viveu pras suas festas, e acabava esquecendo de dar o amor devido pra filha. E por causa disso, a Emily buscou uma vida simples. Agora ela é veterinária, ela mora num apartamento pequeno. Então, agora que ela é herdeira de tudo, tudo que ela quer é se desfazer desse passado dela. Porém, chegando ao chateau, ela se lembra de tudo que ela viveu ali com o pai, que era a pessoa da família que ela mais idolatrava. Ela acaba ficando dividida se ela vende ou não esse chateau. No fim, ela acaba decidindo reformá-lo. Enquanto ela espera todos os trâmites correrem, ela acaba conhecendo o Sebastian Caruthers, que é um homem misterioso que vai até ela, dizendo que a avó dele, que é a Constance, conheceu a família da Emily durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se oferece pra ajudar a Emily a passar por esse momento difícil. Eles acabam se apaixonando, se casando, e aí que a história vai se desenrolar. Mais uma vez, a Lucinda Riley arrasou. Ela sabe muito bem mesclar histórias entre passado e presente de uma forma maravilhosa. E uma coisa que é muito legal é que, assim como ela faz em outros livros dela, ao mesmo tempo que a gente acompanha a história da Emily, a gente também vai conhecer a história da Constance, que é a avó do Sebastian. Eu vou ser bem sincera, eu achei o comecinho desse livro um pouquinho mais parado. Porém, depois de uma certa parte, ele engrena e é impossível parar de ler. Depois eu li três mangás que foram One Week Friends Vol. 1, One Week Friends Vol. 2 e One Week Friends Vol. 3. Essa série de mangás vai contar a história da Kaori. Ela é uma menina quieta, sozinha, que não tem amigos na escola. E existe um menino na sala dela, que é o Yuki, que sempre teve muita vontade de se tornar amigo dela. E um certo dia ele acaba decidindo se aproximar da Kaori. Na verdade, a Kaori tem um motivo muito sério pra não ter amigos. Acontece que ela se esquece dos amigos toda semana. Se não me engano, é toda segunda-feira. E por causa disso, ela prefere se manter afastada e não ter amigos, já que na semana seguinte ela não vai se lembrar deles. O Yuki parece não se importar muito com isso. Eles vão estabelecendo uma relação de amizade a partir daí. E é aí que a história vai se desenrolar. Eu gostei muito da proposta do mangá. Eu gosto bastante dessas histórias, onde o protagonista acaba tendo alguma perda de memória. E eu estou adorando essa história. É bem legal que durante a leitura a gente acaba bolando teorias pra tentar desvendar o porquê que a Kaori não lembra dos amigos. É uma história super interessante. A minha próxima leitura foi Sublimes Aparências, da Jill Ferreira, que é o terceiro volume da série Aparências. Nesse livro a gente vai continuar acompanhando a história do casal protagonista dos outros dois livros, que são Antônio e Amanda. E a gente vai acabar tendo um vislumbre do casal protagonista do próximo livro, que é o último da série. Eu adorei esse volume. Eu não posso entrar muito em detalhes, porque é o terceiro volume de uma série. O que eu posso dizer pra vocês é que eu vou comentar melhor na resenha, que vai sair essa semana lá no blog. A leitura foi maravilhosa, me envolveu muito, assim como os outros dois volumes. E eu só consegui parar de ler a hora que eu terminei. Eu adorei esse livro. Aí começou a Tibiar em Cacos, que é a maratona do livrari em casa. E eu li ao todo cinco livros. Os quatro estavam na Tibiar. E um foi um livro extra, que eu aproveitei porque sobrava um tempinho de maratona. O primeiro da Tibiar que eu concluí foi Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Esse livro cumpriu o desafio de ler um livro policial de suspense ou de terror. E dentro desse desafio eu queria muito ler algo da Agatha Christie, porque eu tinha seis livros dela na estante, parados. Eu procurei listas no Google com os melhores livros da Agatha Christie. E procurei ver se dentro dessas listas tinha algum que eu tinha na estante. E esse daqui foi um dos primeiros que apareceu. Esse livro se passa no Expresso do Oriente, que é um trem que tá super lotado. Esse trem acaba ficando preso durante uma nevasca. E em razão disso, ninguém pode desembarcar e ninguém pode embarcar no trem. Um certo dia, o trem acaba acordando com um passageiro a menos. Esse passageiro é um americano que foi encontrado morto com 12 facadas. E o detalhe é que a cabine dele estava trancada por dentro. E é então que o detetive Poirot, ou Poirot, acaba tomando as rédeas dessa investigação. Eu adorei a leitura desse livro. Eu sou obrigada a confessar que a resolução desse crime nunca passou pela minha cabeça durante a leitura. Eu realmente me surpreendi, achei bem criativo. O livro é ótimo, super envolvente, você não consegue parar de ler. Ele passa super rápido também. Eu só não dei cinco estrelas pra esse livro, porque eu achei que depois da resolução do crime, o final do livro é muito abrupto. Então eu dei quatro estrelas por causa disso, mas é um livro maravilhoso. Pra mim, só não supera o primeiro livro da autora que eu li, que foi O Caso dos Dez Negrinhos, ou Agora, e não sobrou nenhum. Aí eu li O Céu Está Em Todo Lugar, da Jane Nelson, e cumpriu o desafio de ler um livro no gênero YA. Eu estava enrolando pra ler esse livro há muito tempo, eu comprei ele acho que em 2012. E eu tinha ao mesmo tempo muita vontade de fazer a leitura, mas também muito medo de não gostar. Mas enfrentei esse medo e no fim eu gostei do livro. Aqui a gente vai acompanhar a história da Lane Walker, ela é uma menina de 17 anos, que sempre viveu as sombras da sua irmã, que é a Bailey. E ela sempre foi feliz assim. A vida da Lane vai mudar completamente, vai virar completamente do avesso com a morte da Bailey. E do nada, todos os holofotes estarão sob a Lane, ela vai passar a receber atenção de pessoas que nunca ligaram pra ela, e ela não vai saber muito bem como lidar com isso. E pra complicar ainda mais essa situação, ela que nunca teve sorte com os meninos, acaba ficando dividida entre dois. Esse é um livro que tem uma edição maravilhosa, e eu adorei a história, porém algumas coisas me irritaram um pouco. Eu sei que cada pessoa lida com o luto de uma forma, porém a Lane conseguiu me tirar do sério em alguns momentos. Porque durante o livro, qualquer um percebe que a motivação dela pra fazer algumas coisas é completamente errada. É aquela motivação de uma pessoa iludida. E isso me irritava, porque eu queria que ela visse que ela tava agindo de forma errada, e ela ia lá e fazia outra besteira. E isso acabou me irritando um pouco durante a leitura. Mas no geral, eu gostei muito da história. Eu acho que essa é uma história onde a protagonista cresce durante o livro. Eu adorei a história do livro, o livro passa de forma muito rápida. E vale muito a pena a leitura, eu adorei o final. Depois eu li o Guia do Mochilheiro das Galáxias, do Douglas Adams, que é o primeiro volume da série. Esse livro cumpriu o desafio de ler um livro de ficção científica. E é um livro que tava parado na minha estante há anos, eu já tinha tentado fazer leitura e a leitura não tinha fluído. Eu resolvi dar uma nova chance. Nesse livro, a gente vai acompanhar a história do Arthur Dent e do Ford Prefect. O Ford é um ET que vivia disfarçado na Terra, tentando realizar uma pesquisa de campo pra uma nova edição do Guia do Mochilheiro das Galáxias, que é como se fosse um guia de viagem interplanetário. Um certo dia, o Ford procura o Arthur e comunica o Arthur de que a Terra vai ser destruída. E a partir daí, eles vão pro espaço e vai ter início as aventuras espaciais desses dois personagens. Esse é um livro que eu sou obrigada a dizer que, apesar de ser fino, demorou bastante pra que eu engatasse a leitura. Mas, à medida que a leitura foi avançando, o livro foi ficando interessante, eu fui gostando. Há momentos durante a narrativa que acontecem coisas extremamente sem noção, que é impossível você não se divertir, você não dar risada. E eu pretendo dar continuidade a essa série, não foi uma série que me surpreendeu tanto, que eu posso dizer pra vocês que eu amei, mas é uma série que eu gostei bastante de fazer leitura, gostei bastante de conhecer e tenho a pretensão de continuar. E depois eu li o Endoidarkian, que é o primeiro volume de uma trilogia da Kirsten White. Eu amei a narrativa dessa autora em um outro livro que eu li dela e eu estava super ansiosa pra conferir a leitura desse livro. Eu simplesmente adorei. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da Lada e do Radu. Não sei se o nome dele se pronuncia Radu ou Radu. Os dois são filhos do Vlad Draco, que é como se fosse um guerreiro que depois se torna príncipe, mas ele é um guerreiro de grande renome. E a Lada sempre teve que se provar, sempre sentiu vontade de demonstrar a força dela pro pai e ser digna de respeito. Porque o Vlad não gosta muito do fato da Lada ser mulher, ele queria ter um primeiro filho homem. Por outro lado, enquanto a Lada é super forte, super destemida, o Radu é um pouco fraco, ele vive doente, ele é resmungão, mas ele não deixa de ser um menino doce. Eles acabam tendo que deixar o país de origem deles, que é a Valáquia, e acabam sendo abandonados pelo pai pra crescer na corte otomana. A Lada odeia os otomanos e sonha com um dia que ela consiga voltar pra sua amada Valáquia. Por outro lado, o Radu quer apenas se sentir seguro, seja onde ele estiver. Os dois vão conhecer o Mehmed, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é filho do Sutão e ele é um menino muito solitário, e ele vai ser uma grande oportunidade desses dois irmãos terem uma amizade verdadeira. O problema é que apesar do Mehmed parecer ser um menino super digno de confiança, digno de respeito, a Lada prometeu com todas as suas forças um dia ser vingado do Império Otomano. Eu adorei a leitura desse livro, ele passa de forma muito rápida. A Lada é uma personagem super forte, super destemida, aquele tipo de personagem que realmente quer demonstrar que o fato de ser mulher não significa nada. Que ela pode sim ser forte, que ela pode sim ser uma guerreira, que ela pode ser digna de lutar ao lado de homens. O Radu foi um personagem que me irritou bastante no início, porque ele realmente era muito chorão. Mas à medida que ele foi envelhecendo, à medida que o livro foi avançando, ele foi se mostrando uma pessoa que de certa forma me surpreendeu, porque ele mostrou um outro tipo de força que é diferente da força da Lada. E os dois irmãos se complementaram de uma forma bem legal. O Mehmed também foi um personagem que eu gostei, apesar de algumas atitudes dele no decorrer do livro terem me irritado um pouquinho. E eu amei as cenas de interação com os guerreiros, tanto por parte do Radu, quanto por parte da Lada. De forma geral, eu amei esse livro, eu quero muito ler a continuação. Pra finalizar a TBR em Cacos, eu fiz a leitura de Encontrando-me, que não estava na minha TBR, mas eu aproveitei porque eu queria ler há muito tempo, e estava sobrando um tempinho da maratona. Esse é o livro que encerra a trilogia Perdendo-me, da Cora Carmack. E essa é uma trilogia que você pode ler de forma separada, os livros são independentes. Porém, se você não ler na ordem, você pode pegar spoilers dos livros anteriores. Esse último livro vai focar na história da Kelsey, que é a melhor amiga da Bliss, que é a protagonista do primeiro livro. A narrativa da autora é super rápida, super envolvente. Eu adorei a história desse terceiro livro, amei o encerramento da trilogia. Porém, o meu preferido ainda é o segundo, que é o Fingindo. E essa é uma trilogia que com certeza eu vou querer reler um dia, os livros direitinho um atrás do outro, não com tanto espaço entre um e outro. E pra finalizar esse vídeo, eu li mais quatro contos da obra completa de Sherlock Holmes. Eu tomei uma decisão em relação a Sherlock Holmes. Como vocês devem ter percebido, eu tenho falado de Sherlock Holmes em todos os vídeos de leituras do mês. Eu conto mais ou menos o que eu senti lendo esses quatro contos, se eu gostei, se eu não gostei. Porém, eu resolvi fazer uma mudança. E eu vou deixar pra comentar sobre a obra de Sherlock Holmes sempre que eu terminar um volume. Então, agora eu só vou voltar pra comentar com vocês o que eu achei quando eu terminar o segundo volume. Porém, eu vou continuar falando sobre Sherlock Holmes na TBR. Mas, no geral, o que eu posso dizer pra vocês é que realmente eu estou gostando muito de Sherlock. E eu não tenho nada do que reclamar de nenhum conto, de nenhum romance até o momento. Então, gente, isso foi tudo que eu li durante o mês de setembro. Se vocês já leram alguns desses livros que eu citei aqui no vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, que eu vou adorar conferir. Quem curtiu, deu um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais. Tchau. 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 Tchau.